Música Vou comer uma pamonha Uma paradinha aqui na Uai Pamonharia Na BR-364 Uma planura em Minas Gerais Finalzinho da Minas Gerais Finalzinho da Minas Gerais Então aí Ciro Amigo Ciro Ravale lá de Londrina Ontem saiu, falou que estava comendo Pamonha, hoje a gente achou pamonha aqui Vamos provar da pamonha aqui Pamonha mineira, uai Tá servida a pamonha Bem gordinha Tá fumegando E a chave também tem? A chave? Não tem É só ir puxando a palha Uau Hum Deu água na boca aqui E é Então pronto Chegamos em Planura, Minas Gerais Já na divisa com o estado de São Paulo La Placa Mais 3 a 4 quilômetros Se chega já em São Paulo Música Chegamos na praça de Planura Procurar um lugar para parar Para dar uma ambientada Conhecer um pouco Música 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 Hoje é um dia muito especial Para o Jabuti Para nós Por que é especial, Dócio? Parabéns Para você Música 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 Hoje estamos comemorando um ano Vivendo no motorhome Olha, passa rápido, hein? E tanta coisa E tantas pessoas Principalmente Muita gente boa Que a gente encontrou pelo caminho A gente quer agradecer A todas as As pessoas que nos acolheram Em todas as cidades De onde passamos Muito bom Muito bom saber que o Brasil Ainda tem muita gente boa A grande maioria é gente boa E tu tá feliz, motorista? Aham, dei bolo Vai ter bolo de queijo Para comemorar Ai, vai ter bolo de queijo Valeu, galera E nós estamos hoje em pleno domingo Saindo de Planura, Minas Gerais Rumo a São Paulo Agorinha já estamos chegando em Colômbia, é isso? Chegando em Colômbia, São Paulo Chegando na divisa de Minas Gerais e São Paulo O Rio Grande Vivido os dois estados Nesse ponto E é grande mesmo Água limpa, ó Na beira dava pra ver o fundo A maioria dos rios que a gente passou Tavam com água barrenta Devido às chuvas das últimas semanas E esse tem água limpa E aí E aí Música Então é isso, chegamos em São Paulo Toca! Agora começa a viajar de novo Agora começa a viajar de novo Ê, São Paulo, que eu te quero! Então, é isso aí Vamos conhecer mais uma região de São Paulo Que a gente nunca passou Não é isso, eu não sabia que no estado de São Paulo Tinha uma cidade chamada Colômbia Mas aí está Colômbia Uma cidade pequena Vamos só dar uma voltinha aqui e vamos seguir viagem Só para mandar um no exterior É Vamos para a Colômbia Olha o jabutinho enroscando Fica pendurado aqui agora Uma vala para escorrer água muito fundo Já deu na Colômbia Já deu na Colômbia Peguei viagem rumo a Barretos Nosso próximo destino Estamos chegando em Barretos Primeira cidade que nós vamos parar aqui em São Paulo E já são 11 horas Está na hora do café 11 e meia Vamos comer um queijinho mineiro aqui Daquele furadinho Que massa, né? Bem massa Vai para o buchão Já e já Cife Cife É mágico Só jogar um bocadinho Papel toalha É mágico Também tudo mágico aí Se não fosse papel toalha ia se chamar Bombril Tenho mil e uma utilidade Peça no protocolo Só não presta o palomínio Presta o sol, bem massa Um ano de estrada A prática pegou, ó Dois tremóveis Olha a panela aqui, ó Que ficou bonitinha, ó Dá tempo perder o cabelo, ó Uh, essa é a Marilda, rapaz Isso porque a gente não tem sempre energia É que dá pra usar esse vestido Aí a gente tosta pão na frigideira E pronto É assim E tome papel, folha E tome papel, folha Agora é só lustrar Dá uma lustradinha Pra ficar bem bonito E ia ficar um fogão chique, chique, ó Não inoxe, não esquece Alumínio não pode E vai só um pingadinho Bem pouquinho Agora a toalha de mesa Que a gente usou no café da manhã Que tá em uso Coloca aqui, tampa Pra não fazer barulho no status Não, graças Uau Vai de novo, vai de novo Vai nada Chegando ao Parque do Peão Barretos, São Paulo Muito bonito aqui Primeira parada aqui dentro de São Paulo Na cidade de Barretos Bem no Parque de Rodeios Os Independentes Parque do Peão Os Independentes Tem um monumento gigante ali De um vaqueiro Bonito pra caramba, bem cuidado Bem verdinho Cheio de flores Eu já botei o motorhome Firme e forte aqui Em Barretos Tá certo que não é dia de festa A festa foi em agosto Mas Estamos nós Conhecendo mais um pedaço do Brasil Nossa Tá encantado aqui Com o tamanho do peão Fortão É uma estátua gigante É muito capricho E o parque Muito bonito Muito bem cuidado Limpo Dá gosto Nossa Desapareceu Perante a estátua gigante É muito grande E a estátua gigante Se inscreva no canal. Nós estamos indo ali encarar o touro bandido. Depois que dormiu com os veados lá no Pantanal, agora encarando o touro bandido. Hoje é domingo, então as ruas no centro estão mais tranquilas. Dá para a gente dar uma volta no centro da cidade, no jabuti. Durante a semana, dias normais, o comércio é aberto, seria mais difícil circular. As ruas são um pouco estreitas. As ruas no centro da cidade. As ruas no centro da cidade. Uma particularidade interessante é que as ruas todas têm... São numeradas. As nossas cidades de Mato Grosso normalmente são nomes. Nomes de ruas. Não números. Achei você! Água boa. Água boa? Então, Alto Poço Vila Nova, aqui em Barretos. E o Dócio acaba de receber a informação que a água que ele está abastecendo na casa é mineral. Aproveitar, encher os galão para nós tomar água mineral aqui, servida na torneira do posto. Em Barretos, São Paulo. Abastece de água e vai bem tranquilo. E depois aguardar amanhã, segunda-feira, para poder implementar mais uma placa solar na nossa casa. Abastecido de água? Prontinho. Então, pronto. Aqui no posto Vila Nova. Como que é o seu nome? Alexandre. Alexandre. Muito obrigada, Alexandre. Estamos paradinho aqui em Barretos, para fazer uma melhoria na parte elétrica e arrumar a nossa placa solar. Hoje, a empresa Buscar, do Paulo, famoso baiano. E a Leila. E a Leila, esposa dele. E está o Emerson aqui, o eletricista, que é irmão, o tipiteco dele. Emerson é Anderson. Emerson. Ah, bom. Emerson. Outra é Anderson, né? Isso, outra é Anderson. Ah. O Anderson é o vendedor das placas. Aqui é o patro da FIMA. Aqui tem os ônibus de manutenção, o ônibus deles mesmo. Vamos dar uma espiada no trabalho aqui do Emerson. Está fazendo arte aí, Emerson? Fazendo umas adequações aqui. Qual que é o equipamento que você colocou ali? Já instalou lá, não, né? Já. Já? Já. Partes dele. As contadoras eu já fixei. E agora eu vou começar a fazer a parte de comando pelo interruptor lá dentro. São duas contadoras, né? Uma delas vai estar desligando o circuito geral dos inversores. Ela vai estar fazendo o comando. E uma outra contadora para a geladeira, que é a carga maior que ele tem. Jóia, obrigada. É isso aí. Fazendo as melhorias para o jabuti. Mais conforto na nossa viagem. E em cima vai ser instalada a placa solar aqui. Quer ajuda aí em cima? Tá? Se não, você ia ficar de fora do nosso vídeo. Ah, não quero. Aí eu falei para ele, eu falei, ah, ela chegou bem cedo, já foi faxinando lá. Eu falei, não tive nenhuma inveja dela. É isso que é ruim, né? Entra aqui. Vai lá para você ver. E como a gente está morando dentro, eu não sei. Todo mundo. Não tem ninguém que você veja que não queira dar uma passeada dessa, né? É que tem gente que gosta de animal. Eu gosto de animal, mas eu prefiro as plantas. As plantas, ninguém vai me denunciar por eu estar deixando elas dentro do carro. Elas sobrevivem. Elas não são. Ainda mais as rosas do deserto, elas adoram o calor. Ah, e o ovo. Ah, é. Deixa eu te devolver o ovo. Olha o ovo da galinha dos ovos. Ah, esse ovo aí é de Mato Grosso do Sul. Mas, sei lá. Esse ovo é dele. Ah, então, tá bom. Então eu vou fazer o omelete para ele depois. Ela entrou aqui e botou aqui dentro? Botou lá lá atrás no motor. Já teve lucro. Todo mundo sonha com isso. Vou te falar uma coisa para você. Eu estava ali agora falando com o Paulo. A gente conversando com o Paulo. Ah, é gostoso. Rássio, deu para você ver como que a gente é? Sim. O pessoal do coração bom, o pessoal que tenta ser bom. Você vê a gente lá no Paraná buscar uma geladeira? Sim. Uma geladeira de casa para arrumar o transporte. Daí você ainda desarruma. O cara que comprou ela, que é uma pessoa muito do nosso coração, é economizar R$ 1.800. Sim. É bom. Sei o que a gente fez. Isso, Paulo, comprando que R$ 1.800 para ele comprar. Aham. Porque se a gente... A dela também, as duas foram no Paraná. Então, tem algumas pessoas que a gente acha assim, né? Fica mais difícil eu falar para elas, assim, ó, Silvana, eu vou vender a geladeira para você, mas a geladeira vai ter R$ 1.800 a mais. Se você vai pagar R$ 4.000, você vai ter que pagar mais R$ 1.800 a mais, que é da tributação fiscal de lá. Tem uma tributação muito alta. Aí você fala, ICMS de São Paulo e ICMS... Não, o que você não paga para o Roberto? O dia que a gente ficou no Pantanal, a gente ficou no meio do mar. Aí ele fica editando, aproveita para editar vídeo à noite, né? Que é mais tranquilo, tá? Eu vou dormir. Aí, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, ele tem que sair lá fora, mas lá tem louça, bastante. Aí sai assim, né? Cominhando, primeiro. Tirizo, né? Para poder ir lá na traseira. Cobra, cobra, escuro. Lá na traseira para poder desligar daí. E assim, com o botãozinho ali dentro, né? Você? Só a cara da riqueza. Não, não é. E vocês? Faz tempo já que vocês estão aqui, assim? Olha, fez um ano agora, semana, que a gente mora dentro. Chegando nesse ponto. Para chegar nesse, tem que ter um planejamento. Tem, tem. É muitas noites claras. Trabalhando para poder chegar aí. Vou passar para minhas irmãs. Isso, obrigada. Obrigado. É, Leila e a Silvana estavam conosco aqui. Eu já falei que esses vizinhos, tem que tirar a boa vizinhança do lado. Tem que ter. A boa vizinhança está estragando esse expediente. À quarenta e madrugada, às horas das dez. Vamos ver aqui o serviço do Emerson, que está quase terminando a instalação da segunda placa solar. O climatizador constelado em Rondonópolis. E aqui é a primeira placa. Vai acabar o problema de energia para trocar a nossa geladeira. A gente se esperava, né? Aqui é a parte de cima do jabutê. E bora descer, fazer arte aqui. Termina de subir, oi. Vamos descer, porque é mais fácil. Para baixo, tudo santo ajuda. É bom. E aí, bom dia. Bom dia. Para subir, que é difícil. É mais difícil um pouquinho. Bom dia, São Paulo. Bom dia. O povo quer acordar de madrugada, rapaz. 9 horas da manhã. 9 horas da madrugada, os caras estão acordando a gente, rapaz. Bom dia. 9 horas da manhã, ele está enchendo o fogo. A gente se acordou de madrugada. Está delicioso. Ó, que nós acabamos de ganhar da amiga Leila. Aqui em Barreto, São Paulo. Que já mora no meu coração, Marilda. Você também. Já estou sentindo saudade da vizinha minha. Você também, nossa. Mas a gente vai ficar se comunicando. Foi muito bom a gente ter parado aqui. E olha o trem cheiroso aqui. Como que chama o trem aqui? Pão? Não. Rosca. Rosca. Tem. Preciso engordar, hein? Não, mas é isso. Eu quase não gosto de doce, sabe? Eu não acabo comendo. Meu Deus do céu. Essa vida é muito boa. Boa. Você pegou e falou assim. Eu falei para eles, olha, eu disse antes um pouquinho para você experimentar, porque eu fiz para minha amiga. Ah, sua amiga vai embora amanhã. Eu falei, então por isso que você vai ficar com ciúme, né? Depois a amiga vai embora e fica, né? É, né? Vai te aturar. Obrigado, viu? Obrigado. Bem bom, né? Muito gostoso. Bem delicioso. Olha mesmo. Sim, né? Com leite condensado por cima e um pouquinho de coco. Ah, olha. Mordei, oi? Bom? Você landou o dedo, olha. Bem bom, hein? Cheiroso. Muito bom. Então, vamos lá.